5 fotos históricas que você nunca viu Apenas uma das duas fotografias existentes da Suprema Corte dos Estados Unidos em sessão. Câmeras são proibidas na Suprema Corte, mas esta fotografia foi tirada por uma jovem que escondeu sua pequena câmera na bolsa, abrindo um buraco por onde a lente espiava. Fotografia registrada em 1937 A princesa Diana apertando a mão de um paciente com AIDS sem luvas Fotografia registrada em 1991 Mineiro de carvão esperando para entrar no chuveiro comunitário no final do turno Fotografia registrada na Alemanha em 1958 Polícia de Las Vegas enfrentando Mike Tyson depois que ele arrancou a orelha de Holyfield com uma mordida Fotografia registrada em 1996 Forças Cubanas na Angola Fotografia registrada em 1977 Inscreva-se para mais vídeos